O Jean, que é o coreógrafo da comissão de frente, o pessoal lá da TV Alerj, né, os comentaristas, tanto a Mônica como o Fernando e os demais, estavam elogiando a comissão de frente aí de vocês. Hum, que bom, fico muito feliz. A gente trabalha justamente pra isso, né, pra gente colher o louro de tanto trabalho, de tanto ensaio, de tanta dedicação. Obrigado, obrigado. E essa dedicação, quanto tempo, quantas horas aí, final de semana, dia de semana, dava tempo? Como é que era? No meio da correria, a gente acaba fazendo outros trabalhos no carnaval, então a gente tentava se encontrar aos finais de semana, né, era o mais viável pra todo mundo. E aí a gente tentava se encontrar em fevereiro, quando veio a mudança pra abril, a gente ganhou um pouco mais de tempo. Então a gente se dedicou ali março e abril, se encontrando uma vez por semana, um pouco mais intenso, já que era uma vez, então a gente se dedicava nas horas, entende? Pra poder estar aqui hoje e fazer um ótimo trabalho.